Tadá! 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 Oi, pessoal! O Quintal da Cultura está começando! A gente vai dar um oi para você, e para você, e para você, e para o André! E para a Ana! E para a Alcira! E para a Adelaide! E para o Adelke! E para o Adelke! E o Adamastor! E para a Amanda também! E para a Adelaide! E para a Angela! E para... Antônio! E para a Antônia! E para a Annelisa! E para você! E você! E para todo mundo! Obrigada! De nada! E o que é esse negócio vindo ali? Eu acho que é um 10 horas! Que legal! Ai, que bom! Ai, bebê! Adéu! 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 Adéu!